. 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 Do jeito que você pegou Não está ali atrás Vai sair, o melhor do seu Vamos apertar Vamos, Jeliter Ei, vem mais Dobra pé Ei, tem que dobrar rápido Borm Deez 써 todas as crianças Vocês vão só Fih, vai demas Há gente Fih que ímã Fih, não tem nada Fih, não f活 ! Fih Fih! Fih, não tem nada Vinha! Fica em contra. Contra. Traca nela! Traca nela! Não dá espaço! Essaたいa, não dá espaço para ela! Vai, fecha o meio. Cada um. Meio. Pede espaço. Calma, calma. Fecha o meio, fecha o meio. Fecha o meio, fecha o meio. Fecha o meio. Nossa. Pega a bola. Pisa ele, também. Pega a bola, a bola. Pega a bola. Ei, não. Ei, Fernandes. Se que vai falar daqui, para o André? Vem cá na frente, vai passar. Vamos lá. Que bom! Seguira! Batata! Ei! Vocês estão olhando... Ei! Então vocês estão olhando. Agora você adota, vocês estão de brincadeira. Agora é bola, um, dois, ali, ó. O que que tem, mas é com a cozinha? Ei, pegava um do seu! 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 Ei, não é que vai entrar, né? Ei! Ei, ele! Volta o braço! É aí, óbora! Fecha o corpo! Ei, óbora! Vai! Ei! É aí, de novo! Fecha o bem! É aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos, Helena. Vamos quieta, vamos quieta. É nosso, calma. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 3, vira esse jogo rápido Vem cá, conta da bola O goleiro defendeu Vem cá, conta da bola 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 Vai igual pra vocês Vem cá, conta da bola Maravilhoso Vem cá, conta da bola 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 Vem cá, conta da bola